Música Na semana passada tivemos a aula inaugural do curso Perspectivas ABC. Tivemos com o preletor Paulinho de Gaspari falando sobre vocação, como descobrir a sua, o que são pessoas vocacionadas, como e onde exercer a sua vocação, pensando em proclamar o reino de Deus para que todos os povos o adorem. A primeira aula aconteceu ontem e tivemos como professor o missionário José Prado, que trabalha com refugiados em todo o mundo. O tema dessa primeira aula foi Deus é um Deus missionário. Se você quer descobrir como ser relevante nesse mundo e como usar as suas habilidades para proclamar o reino de Cristo, corra e faça hoje mesmo a sua inscrição no estande do Perspectivas. As inscrições para a Escola Bíblica e CTM já estão abertas e você precisa correr para garantir a sua vaga. Entre no site da Borda e vá até a aba Cursos, entre na página e leia com muita atenção todo o conteúdo. Ali você vai encontrar todas as diretrizes para fazer a sua inscrição na classe mais apropriada dentro do seu desenvolvimento pedagógico de estudo. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa secretaria. Esperamos que todos possam usufruir de um tempo maravilhoso de ensino profundo dos textos bíblicos dentro dos seus contextos. Atenção mulheres! Em 2019 teremos uma programação especial com muita comunhão, estudo da palavra e condicionamento físico. Isso mesmo! Alongamento e pilates de solo. Às terças e quintas-feiras em dois horários. Das sete e meia às oito e meia da manhã ou das quinze às dezesseis horas. Com a professora Sara Jamili. Saiba mais participando de uma aula de apresentação no dia dezenove de março, terça-feira, às sete e meia da manhã ou quinze horas. Pequenos grupos para mulheres. Às quartas-feiras em dois horários. Das quinze às dezesseis horas ou das dezenove às vinte horas. Tema, compartilhando a sabedoria do livro de provérbios. Ah! E anotem na agenda. Comemoração do Dia das Mães. Venha participar de uma tarde gostosa com mensagem e guloseimas no dia quatro de maio. Aguardem! Tudo aqui, no Prédio da Borda. Mais informações com Rosaura ou Márcia Versolato.